Um motorista morreu num acidente na manhã de hoje, na BR-365, em Pirapora, no norte de Minas. O carro e a carreta bateram de frente. O motorista do carro não teve o nome divulgado, morreu na hora. Já o motorista da carreta não ficou ferido. Olha o carro, hã? O trânsito segue parcialmente interditado. O cara sai cedo de casa, vai trabalhar, vai viajar pra cidade vizinha, vai fazer uma coisa, quando não vê, perde o controle da direção, finga de frente com a carreta. Meu Deus do céu! Olha só essas imagens. Sobrou nada do casinho ali, hein?